Se que tá difícil, mas não vou parar Muita fé em Deus pra poder conquistar Muita gente vai tentar me derrubar Mas não vou deixar isso me abalar Fé na caminhada, sei que vai chegar Hoje minha coroa não vai mais chorar A força do meu pai, sei que eu vou honrar Tu vai se orgulhar ao me ver cantar Sei que tá difícil, mas não vou parar Muita fé em Deus pra poder conquistar Muita gente vai tentar me derrubar Mas não vou deixar isso me abalar Fé na caminhada, sei que vai chegar Hoje minha coroa não vai mais chorar A força do meu pai, sei que eu vou honrar Tu vai se orgulhar ao me ver cantar Agradeço àqueles que me confiou Sei que no caminho não me abandonou Hoje eu vejo a piveta correndo lá fora Sorrindo da hora e eu vou que vou Não vou mais mentir, já me deixei levar Deixei de sorrir, eu deixei de cantar Pedras no caminho vão me atrapalhar Mas eu vou chutar e me levantar Agradeço àqueles que me confiou Sei que no caminho não me abandonou Hoje eu vejo a piveta correndo lá fora Sorrindo da hora e eu vou que vou Não vou mais mentir, já me deixei levar Deixei de sorrir, deixei de cantar Pedras no caminho vão me atrapalhar Mas eu vou chutar e me levantar O castelo pra minha coroa Uma vida boa vai sorrir à toa Sofrimento do passado vai ficar lembrado Na beira do mar, só pra relaxar Veio tempo passar, eu vou marular Pra poder me acalmar Dias difíceis não vai mais rolar O castelo pra minha coroa Uma vida boa vai sorrir à toa Sofrimento vai ficar lembrado São apenas coisas do passado Na beira do mar, só pra relaxar Veio tempo passar, eu vou marular Pra poder me acalmar Dias difíceis não vai mais rolar Sei que tá difícil, mas não vou parar Muita fé em Deus pra poder conquistar Muita gente vai tentar me derrubar Mas não vou deixar isso me abalar Fé na caminhada, sei que vai chegar Hoje minha coroa não vai mais chorar A força do meu coração que eu vou honrar Tu vai se orgulhar, homem vem cantar Oh 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 Legenda Adriana Zanotto